Eu costumava observar E me pegava perguntando Como era a sensação De estar lá sonhando A energia dos músicos Em sintonia com o público O único pulsar Arrepiava de imaginar Superando traumas Construo um lance de alma Nos palcos eu me encontro Nos palcos eu quero ficar Uma chance pra recomeçar Colocando as vírgulas no lugar Engavetando memórias Eu pude escrever história Caminhando pelos versos incertos Repasso-me com o refrão Por um momento estar aqui É o mais lindo que já me senti Tantos percursos em vão Buscando a quem amar Atrás da cura e ilusão Para o coração Para o coração se acalmar Superando traumas Construo um lance Construo um lance de alma Nos palcos eu me encontro Nos palcos eu quero ficar Uma chance Uma chance pra recomeçar Colocando as vírgulas no lugar Engavetando memórias Eu pude escrever história Eu pude escrever história Caminhando pelos versos incertos Refaço-me com o refrão Por um momento estar aqui É o mais vivo que já me senti Uma chance Uma chance pra recomeçar Colocando as vírgulas no lugar Engavetando memórias Eu pude escrever história Caminhando pelos versos incertos Refaço-me com o refrão Por um momento estar aqui É o mais vivo que já me senti